Olá meninas e meninos! Gente, hoje eu estou aqui com o meu cunhado, o William, e com o Fer, meu marido. E o que eu fiz? Eu separei vários produtos femininos, assim, umas coisas meio estranhas, coisas que alguns não conhecem. Meu Deus do céu, eu não consigo prestar atenção. E é o seguinte, vai funcionar. Eu vou dar o mesmo produto pros dois, eles vão estar vendados, e eles têm 10 segundos pra adivinhar. Quem falar primeiro, tipo, ah, o William respondeu primeiro o que que é? O Fer vai ter que usar o que eu mostrei, e se ele não conseguir usar, ele vai chupar um chiclete ardido. Eu? Ah, porque daí você não vai fazer nada. É isso agora. Ah, tem coisa que não pode usar? Hã? Tem coisa que não dá pra usar. Tem coisa que não dá pra usar. Ah, você vai ver, se você quiser tentar, quem sou eu pra impedir, né? E se eles acertarem juntos o que é, tipo, dentro do... tem 10 segundos. Terminou os 10 segundos, os dois acertarem o que é, eu pago um mico. Não mico não, né? Eu pago um chiclete. Eu como um chiclete horrível. Se eu acercar e o William errar, o William pega o negócio e ela paga. Essa é uma regra que ele tá criando no meu jogo. Só vai acertar, você só não vai comer chiclete se... Deixa eu explicar, gente. Dentro dessa caixa tem muita coisa, tipo, muita, muita coisa. Mas eu vou... Não vou dar tanta coisa, senão que eu tô pensando em criar mais. Olha, que ótimo. É que vem me mostrando aqui, ó. Ai, meu Deus, pra sério. Ah, gelo? Gelo eu não vou dar. Vamos começar com vocês colocando o tapa-olho. E tem que fechar o... Gente, eu confio na palavra de homem de vocês. É palavra. Tem aqui, tem lá. Pera aí. Coloca. E eu vou dar a primeira coisa pra vocês. Pra começar. Fecharam o olho? Tempo. Iniciente, ó. Tentar esvinhar o que que é isso. Eu sei, que é pulseira. Pulseira também. Vocês não... Vocês têm a chance. Deu 10 segundos. Parei. Pulseira. Agora é a hora de falar. Pulseira fechada no saquinho novo. Pulseira fechada no saquinho. E você, William? Pulseira também é fechada. Tirem e me contem o que que vocês acham que é isso. Pode abrir. Abre! Não, pode abrir outro negocinho também, né? Abre pra descobrir. Se vocês quiserem usar essa pulseira, quem sou eu, né? Pra impedir. Pulseira fechada no saquinho novo. Não é. Isso é uma pulseira? O que que você acha que é isso? É uma camisinha fechada. Porra? Meu Deus. Não, não. Não é camisinha fechada. Como isso é, gente? Nossa, olha que eu peguei. Fiquei com medo. Se tem alguma coisa que... O que que é isso, gente? Chapéu pra Babalu. Toca de banho da Babalu. Toca de banho da Babalu. Ó, vou explicar pra vocês. Homens que nunca viram isso. Nem você viu isso, porque você nem usa isso. Você não sabe que eu uso. Claro que você nunca viu. Então, você acha que eu vou te chamar pra um momento tão bonitinho da minha vida? Você coloca isso aqui, tá? Lá dentro. Isso aqui é um coletor menstrual. Toda a sua menstruação fica aqui dentro. Aí a menina tira isso aqui, com a menstruação dela aqui, e joga no lixo. Que da hora! E é isso aí. Ela não precisa usar absorvente pra ficar pra fora. Tipo, ah, vou numa piscina. Tô numa praia. Aí eu coloco isso aqui. Sério que existe isso? Sério que existe isso? Não faz. Agora, cada um come um chiclete. Porque vocês não vão conseguir usar isso, vai. Achei legal. Achei legal. Achei ousado? O que vocês acharam? Achei legal pra caramba. Sério? E se vocês fossem mulher, vocês usariam? Não. Não? Não, não. Não, não acho que não. Você acha que não? E você, William, usaria se fossem mulher? Acho que sim. É útil, né? Tá. Fecha o molho. Ih, esse chiclete é horrível. Dá até repilhos. A repilhos. Tá, peraí. Tem que ter muita... Fecha o molho. Tá na mão. Calcinha. É, calcinha. Quando der 10 segundos, vocês me contem se vocês têm certeza que é calcinha, tá? Nossa! Vai! Calcinha. Calcinha? Calcinha. Tirem a venda e me contem o que é isso. Sutiã. Nossa, eu esperava mais de vocês. Sutiã, né? É um sutiã. É que eu acho que vocês estão acostumados com sutiã de bojo. Não sei se é isso que é a Gi usa, mas eu uso sutiã de bojo. Tá, agora vocês vão vestir isso. Pode por mim. Vocês nunca viram um sutiã assim? Não, não fecha. Não fecha, mas pode ficar com ele. Vocês nunca viram esse sutiã? Ah, adorei. E eu tenho o pé para o molho. Você tem? Nossa, você tem mais do que eu. Você já me viu usando isso? Já. Você já viu a Gi usando um sutiã assim? Não. Tá bom, então. Fecha o molho. Eu acho que vocês têm que esperar os 10 segundos para falar. E aí vocês falam juntos. 1, 2, 3 e... Ou quando vocês souberem, os dois falam, já sei. E aí eu paro. Tento, não precisa ter 10 segundos. Já sei. Já sei. Peraí. O que é? Acho que é a touca de banho. Touca de banho, tá na cara. Podem tirar a venda. Touca de banho. Nossa, eu jurava que vocês não iam acertar. Sério que eu ia acertar? Pô, Clamida. Sério? Nossa, como que não vai acertar? Só um chiclete para você. Dá. Você vai usar os dois. Como que eu vou usar os dois? É de banho. Não tem como, não sei. Mas daí você chupa o chiclete dos dois, tá? Eu juro. É, dos dois. Não, era um, né? A minha regra era um. Vocês estão inventando a regra. Ah, é sabor de larva. Lava, sei lá o que é isso. Ai, gente, chiclete me dá ânsia. Ah, eu não lembro o que era um pano. Fogo. Nossa, André. É o fogo mesmo. Vai. Já tá frio aqui, Dião. Volta de olho pechado. Babalut, gruda, meu. Hum, dois anos. Já. Sei já. Já sei também. Batom. Antônio, eu não soubesse se eu era batom. Ah, é batom. Gente, eu tinha certeza que vocês não iam adivinhar. Eu digo que eu tinha certeza que vocês não iam adivinhar. Eu digo, pai, Antônio, tá bom. Porque é fechadinho. Deixa eu ver. Não, mas você tem errado. Se eu tivesse de olho fechado, eu não adivinharia. Tá, mas o chiclete. Quantos produtos já foram esses, melhor eu parar. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Não, para. Espera aí, não. Ah, como é coisa de maquia? Parou no meu ouvido o que você acha que é bem maquia? Não, eu não sei o que é. Eu achava que era esmalte, mas não é esmalte. E você, Antônio? Então, eu também acho que é esmalte, mas... Vocês vão seguir nisso ou não? 5, 4, 3, 2, 1. Nossa, eu não consegui abrir. Ah, eu falei, aceitei. Não, você deu certeza que era carníombo. Não. Não. Eu não falei, eu vou continuar mesmo. Não, eu achei que era esmalte também. Ah, a vida mais não tinha bola. Dá seu dedo. Vai jogar para o lado. Parece que é muito pequeno. Dá seu dedo, eu vou passar no William também. Ah, eu pisei minha mão já. Ah, por que eu não pôs no esmalte, velho? Eu olhei o William fazendo a manhã nojeira. O William abriu, ele não conseguiu abrir o meu. Não, porque eu pensei que era esmalte, mas eu falei, é muito pequeno. Nossa, o William, se você conseguiu abrir o seu, por que você... Ah, não, é que eu não senti o pincelzinho. É por isso que eu falei, é muito pequeno para ser esmalte. Dá o William. Uou, William, eu tinha certeza que era esmalte, velho. Por que você lhe ia dar um carimbo? Ah, o que que é os pincelzinhos? O que que é molhado é? Eu pensei que era batom, tipo, tem uns batonzinhos pequenos, não tem? Gente, vocês não sentiram o cheiro do esmalte? Então, eu não tenho cheiro do esmalte. Eu não consegui abrir, é isso que você está falando. Será que eu faço esmalte? Eu estou engolindo uns pedaços de chiclete aqui, sabia? Você vai comer chiclete agora, né? Não, vocês erraram. Ah, se for para passar, passa certinho também, né? Não vamos usar o baraco, né? Você vai jogar bola assim, Antônio. Pior que você fica meio estranhão, né? Quando você passa o esmalte. Eu vou meio que borrar, né? Você olha as mulheres, está meio suja. Eu estou passando a mão com vocês dois. Eu fui abaixar a touca e fiz assim, ó. Com o dedo assim. Vai, está aqui, cuidado do borrar o esmalte. Já sei. Não fala, você vai falar no meu ouvido. Tânia vai falar que já sabe. É difícil. Carô, fala no meu ouvido bem baixinho, não faz nada. Tá. E você, William, o que você acha que é? Pode falar alto, agora o Fernandinho já dá a resposta dele. O que você acha? Cinco, quatro, não sei. Absorvente. Podem tirar e abrir. Absorvente. Tá, mas... Acertei. Nossa. Que absorvente é esse? Absorvente de absorvente. Extra P. Absorvente, moleque. Acertei. Tá, mas você acha que isso aqui é absorvente para quê? Para absorvente, é absorvente. Deixa só eu explicar. Absorvente para tirar maquiagem? Eu vou explicar para quem que serve esse absorvente. Esse aí é dia a dia. Tipo assim, ah, não quero sujar minha calcinha. Sim, mas é absorvente. Tá, mas vocês não tinham visto? Você nunca viu também, Pedro? Não, nunca. É absorvente. Absorvente é absorvente. Não tem muita história. Parece que você não faz um guarda-nato. Guarda-nato. Por que que eu vou comer? Ah, porque você sortou. Vai, só mais dois. Tem muita coisa aqui dentro, fica em dúvida. Um, dois, treze. Tá aqui. Ah, já sei. Então fala. Não quero nem pegar. Pera, para de ser nojentinho assim. Ah, acho que eu sei também, mas eu não sei o nome. Eu sei. Tá, primeiro fala no meu ouvido que você acha que é. Tá, fala pro Ilha, eu sei qual que é já. Fala no meu ouvido, mas fala bem baixinho, Ilha, que você acha que é. Não fala alto e fala alto, Fernandinho. Ah, eu não sei o nome. Daí eu vou... Mas só as Fernandinhas, se o Fernandinhas sabe o nome. Tá, fala alto agora, o Fernandinho já respondeu o dele. Acho que é aqueles negócios, tipo, pra colar no peito. Ah, eu não acredito que vocês acertaram. Mas não, tem o detalhe certo. O Ilha tem que falar o detalhe certo. É, mostra como usa o perito. Não sei se é pra deixar o peito mais levantado ou pra esconder o bico. É assim, ó. Tampou o bico do seu peito. Eu acertei. É pra esconder o bico. É, tampou o bico. Assim. Ah, eu acertei também. Já que o Ilha tentou pela metade, dois riquinhos pra ele. Não, o Ilha acertou pela metade. Sério, eu não aguento mais enviar chiclete. Olha o tamanho da minha boca. Tá, último. Nossa, vai. Você vai ganhar mais um? Eu acertei pela metade. Sério, pela metade, então? Já foi, velho. Já comi. Tô achando mais dois. Pete o olho. Vai. Hum, vocês precisam saber o que é isso. Sério, eu fico curiosa. Pra saber se vocês sabem o que é isso. Vai. Sei. Já sabe? Você tá tirando. Sabe, William? Não. Você tá tirando o que você sabe. Vou apertar a pausa, já deu. Fala no meu ouvido, Antônio. Eu acho que não sei. Falei pra eu botar medo no isso. Não sei. Ah, vai. A gente quer enxutar? Pode chutar. O que você acha que é, Fê? Preservativo feminino. Ah, deve ser um preservativo, né? Gente, abre, sério. O que é isso? Abre. Preservativo feminino, acertei. Antônio, eu já usei isso com você. Não, eu usei só por curiosidade. Só pra deixar no ar. Você nem imagina o que é isso. Tenho medo de descobrir também. Tá, agora que você abriu, eu tiro do saco. Fê, agora que você abriu, eu quero que você me conte o que você acha que é isso. Nem imagina. Um porroia. Você enfia o toné? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Uou! Eu vou me empolgar com o torcinho. Ah, preservativo. Bom, é, tampa sex lá. Antônio, eu já usei isso aqui? Já. Em piscina. Já em piscina. Então, mas isso não é preservativo. Preservativo é quando você usa o momento íntimo. Nossa, forte. Ousado. Pô, só deu isso, só também aqui não. Isso aqui é absorvente, meu querido. Ousado. Você acha que isso aqui é o que, William? Ah, esqueci o nome. É absorvente pequenino. Não, 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 você já errou. Você vai ter que enfiar o chiclete na boca do... Opa! Ainda bem que é o chiclete. Vou explicar pra vocês dois. Como que é o nome disso daqui, né? É assim, você tá naqueles dias e você quer ir pra piscina. Pra piscina, você usa e não aparece. É uma outra coisa. Aquela lá que eu mostrei pra vocês é uma, essa é outra, mas serve as duas pra mesmo. E aí, pra ser fácil de você enfiar, tá? Você vai empuxando aqui, isso aqui vai entrando. Eu já falei pra você que eu já usei isso? Só pra ver se você faz a sensação nas conversas. E é isso, gente. E aí, o que vocês acharam? Muito legal. Vocês acharam coisas que vocês nunca tinham? A maioria, a maioria, vocês... Isso daqui é a coisa mais louca que existe no mundo. Então é isso, gente. Gostaram? Aprenderam bastante sobre o universo feminino? E dentro dessa caixa, gente, tem muita, muita, muita coisa. Volto no próximo vídeo agora com o meu pai e com o meu irmão. E é isso, gente. Beijo, manda beijo. Beijo, galera. Aguardem o próximo com o meu pai e meu irmão, que não vai ser fácil. Tem muita coisa louca aqui. Beijo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar, porque tá rolando Tassi todos os dias, seis da tarde aqui no canal. Todo dia tem vídeo novo. Não se esqueçam, gente. Se inscreve aí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.